Salmo 3 Confiança em Deus na adversidade Senhor, como tem crescido o número dos meus aniversários! São numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, é a minha glória, o que exalta a minha cabeça. E com a minha voz, clamou o Senhor, ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere os queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo, a tua bênção.